Em Baumgartlinger, outro elemento importante, joga no Mainz, joga a bola com o braço, o que é claríssimo, é daqueles lances, enfim, correndo o risco da retição nos corrigir, mas é daqueles lances que tem tempo real, se vê logo, que é com o braço, vamos apenas confirmar, amarelo para o Cotia, é brincado, mas também não exageremos, nada a dizer, cartão amarelo, para o avançado do...